Para a bolsa da palavra, o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria me derrubar das boas-vindas ao meu colega e amigo João Carazinho, os negócios estrangeiros de Portugal, que vem acompanhado por uma importante delegação e, como vocês sabem, o ministro Carazinho foi embaixador da União Europeia em Brasília em 2015 e 2018, onde deixou aqui em Brasília, o ministro Carazinho se conhece profundamente no Brasil e depois também se pegou como ministro da Defesa de Portugal. Hoje, na União dos Direitos, que foi extremamente produtiva, tratamos de temas concretos e interesses imediatos nos nossos laterais entre o Brasil e o Portugal. Nunca é demais recordar que seguimos as comemorações do Ministro Seminário da Independência e que esse momento é muito auspicioso para as relações também do Brasil e do Portugal, já com especiais. E, neste ano, podemos discutir a próxima Cineira, o uso brasileiro, que acontecerá em 22 de abril de Lisboa, com a presença do presidente Brasília. Essa Cineira, o uso brasileiro, tratará e examinará as relações bilaterais, fazendo propostas para novos passos nas nossas relações no futuro. Eu queria agradecer muito a presença do ministro Carazinho, destacar que é a segunda visita que faz a ocasião em 52 dias, esteve aqui com a posse do presidente Brasília e companhia do presidente Portugal, e também destacar que o presidente Brasília, ao participar da Cineira em Lisboa, estará, pela primeira vez, com esse seu comandado, visitando a Europa, um país europeu. Queria, com relação à Cineira, dizer que esse tradicional encontro dos dois países, o Brasil mundial, irmanados pela língua e pelo patrimônio histórico, tem muito contribuído para as relações entre os nossos países. É um mecanismo tenso e intenso, mas que funciona muito bem e que produz sempre muitos resultados. Várias condições da Comissão Permanente Bilateral, que examina todos os aspectos diferentes dessa relação. nós tivemos também a oportunidade de avaliar o estado das relações bilaterais no campo econômico e comercial. O fluxo, gostaria apenas de registrar que o fluxo de comércio do Brasil no ano passado cresceu em 50% e que também os investimentos são muito importantes. O Brasil é um dos grandes investidores, o décimo maior investidor e tem cerca de 11 bilhões de dólares investidos e os diferentes áreas oferecedores no Brasil. E o Brasil tem praticamente a metade desse valor nos investimentos em Portugal. Essa parceria é muito importante no setor de aeronáutica, onde se destaca a conta de 5 unidades do Carpeiro Militar, 6 de 6 de 6 de novembro, de fabricação da UTAER e a associação com o portal, falando de dois parceiros da UTAER, como aqui em Portugal estão localizados os gráficos da UTAER, que produz partes e peças importantes e participam de projetos da UTAER. Conversamos também sobre a possibilidade de colocação sobre nós superjudicamos a força aérea da UTAER e também nos referimos às possibilidades da transição econômica géspera e da intimidade de manifestar a satisfação do governo brasileiro com os investimentos da EDP e da GAUF no setor de energia renovável no Brasil. Especial, vou felicitar a EDP renováveis por um recente acúmulo relativo à produção da primeira molécula de hidrogênio verde em sua unidade de PECEM, do Ceará. Ainda assinalei a percepção de que Portugal constitui uma plataforma na sombra natural para a internacionalização de empresas brasileiras na área de tecnologia e inovação. e também seria importante destacar que discutimos sobre outros mecanismos regionais, uma conferência com a Ibero-Americana, com a CPMB e com a CELAC, e o diálogo da CELAC com a CELAC com a CELAC, que se realizará em breve, ainda neste final do primeiro semestre deste ano. E, finalmente, gostaria de dizer que é um prazer renovável receber a visita do Ministro do Estúdio do Exterior de Portugal, que é tão conhecido e que conhece tão bem o Brasil. Tenho certeza que continuaremos a trabalhar muito proximamente e que vamos contribuir para que os dois países se associem cada vez mais e se encontrem com para a melhoria de nossas relações bilaterais. Eu passaria, então, a falar agora ao Ministro do Brasil. Muito obrigado, Sr. Ministro, e o caro Rodrigo e o amigo... Mário Vieira, quero começar por dizer que é uma grande satisfação regressar a Brasília, esta maravilhosa cidade, tal como já tinha sido uma alegria muito grande acompanhar o Presidente da República na inauguração do Presidente Lula no 1 de Janeiro, há pouco mais de seis semanas. Já não vim à Brasília há quatro anos, é a segunda vez que eu venho em 52 dias, conto manter este ritmo de intensidade devido à importância que nós, em Portugal, atribuímos ao relacionamento que temos com o Brasil. Efetivamente, sentimos-nos muito honrados por poder acolher o Presidente Lula em Abril para uma visita de Estado e também para a Cimeira, Portugal-Brasil, o Brasil-Portugal que não se realizava desde 2016. Temos de recuperar o tempo perdido e temos de honrar a nossa história. A referência foi feita à celebração do bicentenário das nossas relações diplomáticas, que coincide com o bicentenário do Brasil, celebrado o ano passado. Temos de honrar a nossa história projetando para o futuro. E o que nós queremos da Cimeira e da visita de Estado do Presidente Lula é precisamente apostar naquilo que nós podemos fazer juntos no futuro. E há muito, começando, por um lado, por tomar o melhor cuidado possível das nossas comunidades. A dimensão humana vem sempre em primeiro lugar. A comunidade brasileira em Portugal, que é muito importante. A comunidade portuguesa no Brasil, que também valorizamos muito. Queremos olhar para a temática das energias renováveis. Também é algo fundamental para todos os países do mundo. e o Brasil tem um enorme potencial. Nós também já temos avanços muito grandes na área das energias renováveis. Queremos olhar para temáticas da área da saúde. A saúde está transformando, à medida que as nossas populações enfrentam novos desafios. Queremos promover os negócios num conjunto de áreas diferenciadas, que também é extremamente importante para o relacionamento entre os nossos países e tira proveito da nossa partilha linguística. Partilhamos também vários espaços multilaterais, sobre os quais tivemos a oportunidade de trocar impressões. O espaço da Cplp, de primeira importância, um espaço que une um conjunto de países irmãos. O espaço ibero-americano, que terá uma cúpula muito em breve. O espaço também do relacionamento bi-regional entre a União Europeia e a CELAC, e a União Europeia e o Mercosul, que estão em negociações. Esperamos que possam culminar num acordo comercial num futuro próximo. Falamos também daquilo que podemos fazer juntos no Golfo da Guiné, onde a segurança marítima é um desafio importante e que afeta São Tomé e outros países, e nos afeta também aos dois, a Portugal e ao Brasil, devido ao nosso comércio que passa por essa região. Como não podia deixar de ser, falámos também das principais temáticas internacionais, muito em particular a guerra na Ucrânia, que amanhã celebra, infelizmente, o seu primeiro aniversário, e a situação na Venezuela, e que é muito importante para nós também ter a oportunidade de ouvir o Brasil sobre estes temas. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o representante da imprensa portuguesa a dirigir uma pergunta a uma das autoridades ou a ambas. Solicita-se que o jornalista que se apresente informe o veículo que representa. Boa tarde. Miguel Mães, sr. da Agência Lusa. Eu tenho uma pergunta para o ministro João Cravinho e tenho uma para o ministro Malveira. A pergunta para o ministro João Cravinho é se é a segunda vez em seis meses que Lula vai a Portugal. A segunda agora, enquanto chefe de Estado. Vamos ter um presidente brasileiro a entregar um prémio Camões a Chico Barque. Vamos ter um presidente brasileiro a celebrar junto o 25 de Abril no Parlamento. e vamos ter um presidente brasileiro finalmente também a participar na Cimeira Luso Brasileira. Isto é uma prova de que as relações estão de volta, passado quatro anos, turbulentos. E a pergunta para o ministro Mauro Vieira. é se ficou satisfeito com a posição do primeiro-ministro António Costa de que o acordo com o Mercosul era para ser feito até o final do segundo semestre? Muito obrigado. De facto, sublinhou algumas das singularidades daquilo que é o relacionamento que o presidente Lula tem sublinhado quanto a Portugal. Nós sentimos muito honrados por voltar a acolhê-lo. Recebemos-lo em novembro, já depois das eleições, mas ainda antes de assumir funções. Penso mesmo que terá sido a única visita bilateral que ele vê, a única visita a um país. Esteve também na conferência da COP em Charmelcheque. E, portanto, estamos muito honrados e sentimos que isso representa para nós uma responsabilidade especial. É uma singularidade que ele irá discursar no Parlamento Português, na Assembleia da República, no aniversário da Revolução de 25 de Abril, da Revolução dos Cravos, de 1974. É a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro, embora, como dizia o nosso embaixador, não é bem estrangeiro, que um chefe de Estado estrangeiro faz um discurso nessa data tão importante para nós. E, em relação ao Prémio Camões, digamos que, de algum modo, simboliza o tal tempo perdido, porque, afinal, trata-se de um prémio que já deveria ter sido atribuído há alguns anos atrás. Mas, sobretudo, para além da dimensão simbólica, nós queremos que seja também uma cimeira com muitos elementos concretos, acordos e entendimentos que projetem o nosso relacionamento para o futuro. É, portanto, com um elevado sentido de responsabilidade que estamos cá para ajudar na preparação dessa visita do Presidente Lula. Com relação ao acordo Mercosul-União Europeia, é, professoreira, a notícia que recebemos, é importante o apoio português nessa negociação. Hoje, inclusive, nas nossas reuniões, discutimos os diversos aspectos do acordo e discutimos também as possibilidades de que seja, em breve, assinado. O ministro Travinho nos deu a visão de Portugal nessa negociação, como se encontra. De nossa parte, é importante avançar. O presidente mesmo, recentemente, disse aqui no Tamaraty, que esperava concluir o acordo até meados do ano. Esperamos que possa ocorrer, tendo em vista a importância e a dimensão do acordo e contamos com o apoio continuado de Portugal, como foi, aliás, durante todo o período da negociação. E o ideal seria que se pudesse cumprir esses prazos, mas entendemos também que, se for necessário um pouco mais de tempo, dedicaremos o tempo que for necessário, tendo em vista o amplo escopo do acordo e os detalhes finais que precisam ainda ser definidos. Muito obrigado. Na sequência, convidamos o representante da imprensa brasileira a dirigir uma pergunta às autoridades. Mais uma vez, solicitamos que o jornalista se apresente e informe o veículo que representa. Olá, bom dia aos senhores. Aqui é Eric Renanel, repórter da Comunidade. O microfone, ok, está aqui. Tenho duas perguntas aos senhores. A primeira delas é sobre a questão da autorização de residência automática para a população brasileira em Portugal. Se os senhores trataram desse tema, quando isso começará a valer de fato? E se o governo brasileiro pretende também fazer alguma alteração na política relativa à autorização para cidadãos portugueses? E a outra questão, os senhores já mencionaram que discutiram brevemente a questão da Ucrânia. Amanhã a guerra completa um ano. E a Organização das Nações Unidas discute, nesse momento, uma resolução que prevê sanções e pede o fim da guerra. No ano passado, o Brasil se absteve de algumas votações nesse sentido. Gostaria de saber a posição de Portugal e a posição do Brasil neste um ano de guerra da Ucrânia. Por favor. Obrigado. Muito obrigado. Mencionei, em primeiro lugar, a questão das nossas comunidades, da comunidade portuguesa no Brasil, da comunidade brasileira em Portugal, porque não há nada mais importante do que o exercício da cidadania e, entre países irmãos, acreditamos que a cidadania deve poder ser exercida plenamente num país e no outro. Temos, de facto, alguns atrasos administrativos no que diz respeito a autorizações de residência. O meu colega ministro da Administração Interna desenvolveu um plano que prevê que, agora, durante estas próximas semanas e os próximos meses, haja uma regularização muito rápida daqueles que não estejam em situação completamente regular. e nós acreditamos que o espaço da CPLP se deve tornar, passo a passo, como um espaço comum de cidadania. Demos passo, temos vindo a dar, coletivamente e individualmente, passos muito importantes nesse sentido. Nós aprovamos importantes alterações à nossa lei de estrangeiros, a lei que regula a vinda e a permanência de estrangeiros em Portugal. e há, nesse quadro, todo um conjunto de disposições muito específicas para cidadãos da CPLP, que são muito bem-vindos em Portugal, cidadãos brasileiros e de outros países da CPLP, e, portanto, estamos agora numa fase de aceleração da tramitação necessária para que possam ter as suas autorizações de residência plenamente completadas. No que diz respeito à questão da Ucrânia, e, efetivamente, a nossa posição é bem conhecida, temos apoiado consistentemente a Ucrânia, consideramos que esta é uma guerra que não tinha de existir, é uma guerra que existe porque um dos lados quis que existisse, infelizmente, aquela ideia de que, quando um não quer, dois não podem brigar, infelizmente não se aplica. Um quis e brigou, e temos essa guerra que amanhã completa um ano. Consideramos, no entanto, que o regresso do Brasil ao primeiro palco do relacionamento internacional é algo que pode dar um contributo, neste âmbito, como em tantos outros, para que o mundo seja um mundo melhor, que é aquilo que nós, coletivamente, Portugal e Brasil, seguramente desejamos. Obrigado. Bem, com relação à primeira pergunta, diz respeito à política migratória, só para acrescentar as palavras do ministro Cravinho, de que a simplificação dos vistos para os países da comunidade de língua portuguesa é o que está proposto no acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da CPLP e que foi, então, agora implementado, recentemente, pelo governo português. E, evidentemente, facilitará a circulação, como mencionou o ministro Cravinho, criando um espaço de livre circulação no futuro, levando, portanto, a CPLP a um papel cada vez maior, mais importante, mais presente na comunidade dos dois países. E isso vai ter um impacto muito positivo sobre a comunidade brasileira. em Portugal, já são quase 300 mil, 280 mil ou 300 mil nacionais brasileiros que vivem em Portugal. Isso permitirá a permanência regularizada em Portugal. esses vistos estão à parte de outro tipo de visto, como vistos para a residência de estudantes, vistos para os que buscam a procura de trabalho em Portugal, com duração de 120 dias, há uma série de vistos diferentes. Esses da CPLP são específicos e que facilitará, evidentemente, o acolhimento da comunidade brasileira e também criará, do nosso lado, a necessidade de equipar cada vez melhor o sistema consular, os consulados brasileiros em Portugal, para que possam atender essa comunidade brasileira. Eu queria só ainda registrar também que, no âmbito da Cimeira, nós vamos, no dia 25 de abril, será feita a entrega do prêmio Camões, a Chico Buarque de Holanda, que recebeu o prêmio em 2019, mas ainda não tinha sido entregue. E o presidente Lula terá o prazer e a honra de poder, no encerramento da sua viagem a Portugal, fazer a entrega deste, portanto, desse prêmio a uma personalidade tão destacada como o Chico Francisco Buarque de Holanda. Com relação à Ucrânia, sim, é verdade que hoje deve haver a votação na ONU de uma resolução da qual o Brasil teve uma participação importante, uma sugestão de acréscimo de um parágrafo muito importante que dispõe, que conclama, a sensação das hostilidades. Eu acho que é um passo importante. É a primeira resolução sobre esse tema em que há uma contribuição, que há um fato tão importante como estar às partes, acessar as hostilidades e criar, portanto, um espaço para negociação de um processo de paz. A paz não será instantânea, será um processo. E não será um país só que poderá fazer isso. Depende de um grupo de países, é o que o presidente Lula tem sempre proposto, que um grupo de países que possam falar com os dois lados, que sejam unidades importantes, com uma atividade no cenário internacional, que possam promover, então, entendimentos que nos propiciem a paz depois de um ano de guerra. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.